A tua mãe nasceu pelada, a fiel não sai fora. Nossa, mano! Esse método, galera, é infalível, mano. Você viu, né? Fala, galerinha. Beleza? Rockcraft que traz mais um vídeo e hoje eu tô aqui, galera, trazendo pra vocês o episódio número 52 da nossa série World of Life. E, pessoal, nós estamos aqui no Minecraft 1.15.1, mano. Saiu nova atualização muito louca mesmo. E vamos entrar aqui no nosso mundo. Vocês podem ver que ele tá na 1.14.4 ainda. Vamos entrar nele aqui e ver o que que tá acontecendo. E, pessoal, essa nova atualização aqui, ó, falaram que corrigiram uns bugs aí, mano. Uns bugs aí muito louco. Algumas coisas aí. E também é as abelhas, né, que tá aqui. E falaram que ficaram também mais fáceis pra voar com a Elytra, mano. Pior que eu nem arrumei meu inventário do último episódio, mano. Ô, galera, o último episódio tá aí nos cartãozinhos. Dá uma olhada aí pra vocês verem como é que tá, porque tá muito louco, viu? Tá, louco. Aquela farm de slime lá, veio o melhor farm que eu já fiz na minha vida, mano. Na moral, mano. Nós conseguimos consertar os iron golem com ferro, mano. Olha que da hora, mano. Caramba. Aquele jeito botou errado. Sai no pó. Sai no pó. Corre. Corre. E, pessoal, nessa atualização ficou bem mais fácil de voar também, mano. Você vê, esse daqui tá... Nossa, esse daqui tá no pó da rabiola. Vamos consertar eles. Olha, ele fica novinho. Muito da hora isso, galera. Eu achei bem interessante isso daqui que eles colocaram. Nesse episódio aqui, nós vamos atrás da cabeça do Witcher. Eu acho que ele chama Witcher mesmo. Aquele esqueleto lá do... Aquele esqueleto do mal lá, mano. Sei lá como é que ele chama. Mas, enfim. Nós vamos atrás dele. E, pessoal, pra ir atrás dele, a espada precisa tá com... Sack 3, mano. Acho que é Sack 3 mesmo, se eu não me engano, mano. É Sack 3, galera. Ou Looting 3, mano. Porque aí os itens, ele dropa muito mais itens, mano. Quem viu até aí, dá um nome pra me colocar nos gatos aí. Quem tá aí assistindo o vídeo. Escreve nome aí nos comentários. Pra gente renomear esses gatos aí, mano. Qualquer nome que vocês colocarem aí, né. Sendo possível, né. Não sendo nada demais, assim, besteira. Ou alguma coisa assim. Vocês escrevem aí nos comentários pra me tá colocando. Enfim. Vamos lá pro Nether ver como é que tá as coisas lá, mano. E, caramba, velho. Pegar três cabeças do Wicker. Esqueleto. Eu não sei como é que ele chama, na verdade. Eu acho que é... Esqueleto do... Do fim? Não. Ah, sei lá. Aquele esqueleto lá. Ô, esse Nether ficou muito óleo. Ô, e meus shaders? Meus shaders tá funcionando? Ué. Ó, mudou isso daqui, hein, mano. Eu não tava isso daqui, ó. Fica eu ver. Máximo. Ah, mano. É porque eu não tô com... Não tenho o Optifine ainda, mano. Por isso que eu tô estranhando, né. Cadê os shaders? Tá sem shaders... Shaders nisso daqui. Ó, uma opção. Tá sem shaders nisso daqui. Eu tô estranhando pra caramba, mano. Mas, na verdade, ele... Essa atualidade... É... Eu não tô na versão do Optifine ainda. Pessoal, se eu não me engano... Pera. É, eu acho que é aqui mesmo. A frente tem uma fortaleza, galera. Uma fortaleza e nós vamos aí matar... Uns... Uns esqueletinhos aqui do Nether. Aqui, ó. Aqui mesmo. Complicar em complication. Agora só tem que encontrar na hora que eles ficam. Eu não sei se precisa ter iluminação ou tem que tirar iluminação. Ah, dessa vez eu encontrei. Dessa vez eu encontrei. Foi louco, mano. Olha os coquinhos dos caras aqui, mano. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Mas, eu vou te falar, viu? Vai demorar um tempão, galera. Nossa, teu do céu. Vai demorar muito tempo. Então... O pior... Eu nem sei pra onde que tá minha casa, mano. Sério. Eu não sei, mano. Eu tava andando ali que nem um louco, mano. Atrás desses... Cabeçudinhos. Cadê eles? Pera, parece que um morreu ali, eu acho. Pera, parece que um morreu ali, eu acho que um morreu ali, eu acho que um morreu ali. Um prontista, mano. Crani, esqueleto, witte, já é, witte mesmo, mano. Cara... Muito boa, galera. Boa demais. Agora eu tenho que encontrar o resto. Ah, eu podia achar um spawn, mano. Tudo bom. Oh, oh, second thing, second, don't you tell me what you think that I can be I'm the one at the same, I'm the master of my sea Oh, oh, the master of my sea Oh, oh, I was broken from a young age, taking my soul into the messes, writing my poems For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache I'm the pain, taking my message, I'm the pain, speaking my lesson From the brains, speaking my beauty through that Pain, 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 pain Pain, 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 pain Third thing's third, send a prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dough Your spirit up above Pain, you made me a, you made me a believer So there you go Pain, I let the rules fly, I let them break Pain, my luck, my love, my God, they keep the pain Uh, I was broken from the language, taking my soul into the masses, writing my poems For the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing in my heart From the pain taking my mind Nossa, pessoal, pensei que eu não ia conseguir chegar em casa Tá louco Aqui consegui pegar os itens aqui, mano Minha armadura quebrou o capacete, eu caí na lava Minha asa quase quebrou, mano Caramba, velho, foi muito difícil Eu pensei que eu não ia conseguir chegar inteiro, mano Na moral, velho, que difícil Olha a minha picareta Caramba, que difícil, mano Tá louco Mas até que enfim eu consegui, pessoal Foi difícil demais, mas Eu consegui, cara Tá louco, muito difícil mesmo E, pessoal, vou Encerrar o vídeo aqui E vou desejar um feliz natal aí pra vocês E um próspero ano novo E é isso aí, galera Olha como é que os baúes ficam daora Os baúes tudo ficam mudando Um baú que ficou vermelho lá Que daora Ficou muito show Mas é isso aí, galera É... Esse vídeo vai ficar por aqui Próximo episódio nós vamos matar o Wither Então, se inscreva aí no canal E deixa um like Pra não perder os próximos vídeos E... Fui! Fui!